É isso aí galera, primeiramente eu quero agradecer de coração aí a vocês amigos e amigas em geral que estão sempre curtindo e compartilhando meus trabalhos. Hoje eu estou aqui na zona norte de São Paulo, diretamente da freguesia do O, aqui no Largo da Matriz. E olha só, de frente você pode observar que temos essa igreja considerada uma das igrejas mais antigas. Só estou sentindo falta mesmo, é do cruzeiro. Alguém pode me falar aonde foi parar o cruzeiro? Diz aí nos comentários, hein? Bom, eu estou fazendo um rolezinho aqui, agora eu vou virar aqui para você conhecer um pouquinho aqui o Largo da Matriz. Lembrando que aqui costuma ter vários encontros. O pessoal aí das antigas que tem aqueles carros dos anos 80, 90, costuma marcar sua presença e fazer os seus encontros aqui. Aonde que eu estou passando de bicicleta, aqui nessa pracinha aqui. Só lembrando galera, aqui no fim de semana, meu, é tanta gente que você não consegue nem andar direito, meu. É gente que não acaba mais. Por isso que eu sempre falo, é um lugar aonde você pode aí levar a sua família. Hoje está tranquilo, inclusive você está vendo, o comércio está até fechado e tal. Porque é dia de semana e tal, os caras costumam abrir mais aí os comércios, né? Os barzinhos durante a noite. Durante o dia é assim, calmo, tranquilo. Para você que de repente, né meu, gosta de tranquilidade. Esse horário, que é o horário da meio-dia, é o melhor horário para você colar aqui na Praça da Matriz. Vou entrar aqui nesse corredorzinho aqui, ó. Esse corredorzinho aqui não tem muita coisa interessante para mostrar, mas mesmo assim, vamos dar um rolezinho aqui, ó. Lembrando que no lado direito, segundo as informações que eu recebi, tem alguns restaurantes, né meu, que é muito bom, hein? Para você aí, de repente, levar a sua família, bater aquele rango, é muito bom. Ali na frente aí, ó, tem um cara até batendo um rango também, ó. Está curtindo e batendo um rango, né? Galera, valeu de coração, obrigado pela atenção de todos, fui!